Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor, hoje eu tenho algo impressionante para a tua plantinha. Para você que quer um adubo líquido de boa qualidade, hoje eu desenvolvi um adubo líquido que com certeza você não sabia disso e hoje te apresento para você que quer fazer tua planta crescer, dobrar de tamanho e está precisando botar tua planta para florir, caiu no vídeo certo. Vem conhecer o canal, primeiramente deixando o teu like porque ele é precioso para a gente, convido você também a se inscrever no canal para receber dicas preciosas igual a essa que eu tenho a certeza que você vai gostar. Compartilhe e é lógico! Vamos para ver! Então vamos lá meus queridos amigos, o que a gente vai utilizar aqui é algo que muita gente joga fora e despreza e não sabe a importância que isso aqui é uma bomba, uma bomba de nutriente para a tua planta. Victor, o que é isso aqui? Isso aqui são flores secas, flores que já não prestam mais, já estão murchas. Essa flor da tua planta aí que está caindo, pega logo ela e tira e coloca no cantinho. Vai armazenando tudo e deixe no cantinho, tá? Flor de rosa, flor de orquídea, flor de azaleia, flor de qualquer planta em si, é flor de maio, pode pegar e colocar no cantinho. Pegou aqui no cantinho, vai para a água, tá? Separe dois litros de água. Pegou esses dois litros de água, pegue uma mão cheia assim, de flores secas, flores que já estão murchas, coloca dentro dessa água aqui. Victor, qual é o procedimento? Depois que você colocou aqui dentro dessa água, deixe três dias num cantinho, tá? Não vou mexer nela, deixe ela tranquila lá descansar, deixe tranquila aí fermentar, porque ela vai liberar nutriente, ela vai liberar B12, oro, magnésio, cálcio, tudo que a tua planta precisa para crescer saudável, flore e bacana, tá? Depois de três dias, dá uma olhada como vai ficar esse líquido. Olha só, olha que incrível. Olha que perfeito é isso aqui, cara. Somente flores que estavam estragando, aquelas flores que já iam para o lixo. Hoje você faz um adubo líquido na tua planta, para dar potência, para dar uma vida melhor, para dar uma vida orgânica para a tua planta. Victor, como é que a gente aplica? De quantas vezes? Isso aqui serve para orquídea, serve para rosa do deserto, serve para azaleia, serve para flores, horta. Você vem aqui, olha que bonito. Que perfeito aqui, olha. Olha essa cor, que bonito. Depois de três dias, vai ficar desse jeitinho, tá bom? Eu vou aqui aplicar na minha suculenta e vou aplicar na minha orquídea, para você ver que pode sim aplicar, tá? Eu venho e aplico isso aqui, de sete em sete dias na tua planta, para você ter uma bomba de crescimento na tua planta e também dar uma florida bem bacana. Eu vou pegar aqui mais um pouquinho e vem aqui comigo, para você dar uma olhadinha na minha azaleia que eu plantei por estaca, tá? E olha só que linda ela está. Vou aplicar nessa minha orquídea também perfeita aqui, olha só como ela está linda. Venho aqui na minha orquídea, posso aplicar sem medo de nada, tá? Isso aqui é uma bomba de nutriente, ela não vai prejudicar a tua planta, tua orquídea, tua rosa do deserto. Olha essas azaleias que lindas. Venho aqui, molho do mesmo jeitinho, tá? De sete em sete dias, eu venho aplicando na minha planta, para eu conseguir segurar mais tempo a minha flor e dar uma vida mais saudável para a minha plantinha, tá bom? Qualquer dúvida, deixe no comentário e peço para você compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas, para também que a gente possa estar auxiliando. Muita gente que tem aí planta em casa e não sabe, às vezes o adubo líquido está bem pertinho. Victor Horta na Barana, até a próxima e um grande abraço. Tchau.